A fotografia para mim é o meu modo mais precioso de testemunho social, de gritar por justiça, de proclamar amor aos enxotados, aos espoliados, aos páreas da sociedade. E essa foto reflete muito bem o sentimento, o meu sentimento de revolta diante dos últimos acontecimentos. Mas fiquei surpreso com o retorno, com a atenção, com a indignação das pessoas, com falar de Amazônia, porque eu acho que aí é que ela pode ser salva, com o engajamento de todo mundo, estejam onde estiverem. Esse tamanduá estava na beira da estrada da BR, Cuiabá-Santarém. Beira não, eu vi ele a longe, mas eu não identifiquei direito. Eu pulei a cerca, fui até ele e vi um bicho saindo, ele saindo da queimada, cego e com... já queimado na frente, na região frontal. E quando ele me viu aproximar, quando ele me sentiu aproximar, porque ele já estava cego, ele tentou se defender. Essa é uma atitude de defesa dos tamanduás. E aí eu fiquei comovido de ver que mesmo a luta dele pela sobrevivência. Acho que a floresta luta, sim, pela sua sobrevivência. Bem ali perto, outro dia, o matador me disse, confessou para mim e para os meus companheiros, aqui, seu moço, homem não tem palavra, mulher não tem honra, terra não tem dono e árvore não tem raiz. Esse é o quadro que temos que mudar para nos transformarmos em brasileiros.